Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Trader Carlos Moura da Academia Acelera Export, uma academia de negócios internacionais. Nós estamos desenvolvendo aqui na nossa academia uma turma de mentoria com encontros telepresenciais. Está em pleno desenvolvimento, mas está para terminar. Essa turma é voltada à exportação. Agora, qual é a boa notícia? No começo de agosto, nós vamos lançar uma turma voltada à importação. Se você gostaria de ser um representante de empresas internacionais, o momento é esse. Manda um e-mail para nós, para contato.com e reserve uma vaga para você. Vai ser um curso excelente e vai inserir você nesse cenário. Todos os cursos acompanham material rico, com e-books, com videoaulas muito legais e os encontros telepresenciais comigo para a mentoria. Então não fique de fora, participe. Eu encontro você nesse curso. E aí